As maiores e melhores oportunidades reunidas em um só lugar, canal Ônibus em Trânsito, sejam bem-vindos, você que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e fique por dentro de grandes oportunidades como esta que a BRBus traz para vocês, é somente essa unidade, quem chegar primeiro vai levar sem sombra de dúvidas, trata-se de um Volare A6, ano 2000, modelo 2001. Você que estava em busca de um A6, olha sua oportunidade aí na tela, esse veículo só trabalhou no transporte escolar desde que foi adquirido zero quilômetro, observem a qualidade, alinhamento, conjunto óptico, tudo em perfeitas condições. Observem bem a qualidade do carro, funilaria, pintura, perfeitos. Há toda e qualquer prova, carro todinho original, observem as lanternas traseiras ou vigia o alinhamento dos frisos. É um carrinho, como eu disse, trabalhou no transporte escolar, inclusive ali atrás está o suporte da câmera de ré. É um carro sem detalhes, pessoal, realmente uma preciosidade que está disponível aí na BRBus. Os pneus traseiros, recapagem, recente, em excelentes condições para rodar. E aí temos a bancada, são 29 lugares no documento, sem dúvida nenhuma. Interior, em excepcional estado de conservação, todas as bancadas equipadas com cintos de segurança. Analise bem, meus amigos, a integridade e qualidade desse veículo. E se você está em busca desse exemplar para ter o seu motorhome montado, olha que oportunidade, hein? Volto a dizer, o primeiro que chegar vai levar, pessoal. Fiz muitas pesquisas a respeito desses carros e muita gente, inclusive, me procura a respeito disso. E sem dúvida nenhuma, está aí na sua mão. Dá uma olhadinha no sistema de abertura de portas, pessoal. Aquele sistema que abre a porta para dentro, ocupa pouco espaço e tem uma facilidade de manutenção e também para você montar o seu projeto. Agora sim, você observa ali como é um veículo compacto, porém internamente um espaço muito interessante. Conta com porta-pacotes, cortinas, iluminação de salão, tudo ok. Dá uma olhadinha no alinhamento. Assoalho, revestimento impecável, bancada sem rasgos, sem detalhes. E ali está, meus amigos, o banco auxiliar que fica ali próximo ao condutor. Motor MWM, mecânica impecável, tudo revisadinho, excelente custo-benefício. Motor robusto, baixo consumo de combustível, bomba injetora, facilidade na manutenção. Equipado com sistema, sim, meus amigos, está aí o sistema de entretenimento. DVD com entradas USB, som ambiente, câmera de ré e frontal. Tacógrafo. E a gente que trabalha no ramo sabe, pessoal. Esses motores aí são muito robustos e é um veículo que realmente está muito original. Olha o painel de instrumentos, o volante, tudo genuíno. E aquelas luzes espias ali ao lado do velocímetro, tudo agrupado em um só lugar. Pessoal, a manutenção disso aí é muito simples, não tem nada eletrônico ali. É um veículo muito robusto. Então, está na sua mão. São apenas R$ 39 mil, pessoal. É só essa unidade. É aquele negócio. Quem chegar primeiro, sem dúvida nenhuma, vai adquirir esta excelente unidade. R$ 39 mil. Os números de contato do Hélio estão aí na tela. Entre em contato com ele. Comente que viu através do canal Ônibus em Trânsito. E com certeza será um excelente negócio. Há documento? Sim, 2021 na mão, sem ressalvas, sem bloqueios, sem detalhes. Padrão da BR-Bus. Recibo em branco é só fazer a transferência para o seu nome. Um grande abraço, pessoal. Obrigado a todos. E sempre tem oportunidades para vocês no canal Ônibus em Trânsito. E sempre tem oportunidades para vocês no canal.